Olá, meu querido líder, minha querida líder, nós estamos aqui reunidos para mais um estudo de nossas células. E o texto que vamos estudar foi o sermão pregado pelo reverendo Leonardo, no domingo, no cu das 19 horas, intitulado O Vento Sopra Onde Quer. Evangelho de João, capítulo 3, o verso de número 8. Que sermão, irmãos, que verdade poderosa. O pastor Léo começou falando dos recentes acontecimentos, na verdade, nos Jogos Olímpicos, a abertura dos Jogos. Os atletas, a sua skatista Raíssa Leal foi tolida por fazer gestos em libras ali, exaltando Jesus como caminho, como a verdade, como a vida. Aquele surfista que foi impedido de surfar porque a sua prancha, havia uma imagem do Cristo Redentor nela. A judoca brasileira que ao derrotar a sua adversária, ela chora emocionada, a adversária vai até ela, pede para que ela se levante e glorificasse a Deus pela vitória. No último domingo, inclusive, o tenista Novak Djokovic foi campeão, medalha de ouro, e ao ser questionado por ter beijado o seu crucifixo, o repórter pergunta a ele se ele não temeria alguma represália por parte do Comitê Olímpico, ao que ele responde, ó, eu não temo nada, porque eu estou exaltando um Deus do qual eles têm zombado. Então, o pastor Leal introduziu dessa forma, que o vento, ele sopra onde quer. Esse vento é o próprio Deus. Deus tem soprado nas Olimpíadas. Ainda que essas pessoas querem sufocar, essas notícias olímpicas têm gerado repercussão no mundo todo. Então, o nome de Cristo está sendo propagado, está sendo pregado e o vento tem sido soprado. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre esse anseio, né, como escreveu Brennan Manning, né, o anseio furioso de Deus em tornar-se conhecido, em fazer sua vontade boa, perfeita e agradável cumprir-se nas nossas vidas e na de todos aqueles que estão aí presos, perdidos por isso. Então, o primeiro ponto abordado aqui pelo pastor Leal é que o vento sopra onde quer, porque ele não desiste de nós. Ele não desiste da sua e da minha vida. Muito provavelmente, Nicodemos, antes de se encontrar com Jesus, não tinha nele alguém em que ele visse relevância para pregar o que vinha pregando, para falar o que vinha falando. Então, ser corrigido como Nicodemos foi e orientado por esse vento divino é uma dádiva para nós. Então, aqui diz o seguinte, comente o verso de número 10. Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Esse acudir aí, irmãos, é quando no momento das aflições, no momento em que sua mente talvez cocheia entre pensamentos, no momento das dificuldades, das aflições da vida. Deus nunca te livra da prova, mas dentro dela ele vai mostrar para você que ele é Deus. Assim como fez com os amigos de Daniel, com o próprio Daniel, não os livrou da fornalha, não os livrou da cova, mas lá dentro ele se mostrou Deus. Então, esse acudir de Deus é em meio à sua dificuldade, é em meio à sua tribulação. Trabalha essa ideia e essa questão do ser corrigido e orientado aqui, irmãos, Jesus fala de fundamentos no Evangelho. Lucas 6, por exemplo, ele dá um grande ensinamento. Ele diz que o homem prudente é aquele que ouve suas palavras e as pratica. Esses edificam sua casa sobre a rocha. Agora, aqueles que ouvem e dão com os ombros, esses com certeza o seu edifício ruirá, cairá, porque não tem fundamento sólido. Então, trabalha essa ideia. Onde é que você encontra suporte no momento da tribulação? No momento da sua dificuldade? Onde é que você segura? Quais fundamentos você está arraigado para que quando vier o vento sobre a sua casa, ela não cair? Então, trabalha essa ideia do acudir de Jesus, que é em meio à tribulação, é em meio à prova, sabe? Esse orientar, esse ser ouvinte e um praticante da palavra. É isso que Nicodemos provou naquele dia. Porque ele teve, como religioso que era, as estruturas de sua fé abaladas na conversa com aquele que estava à sua frente, que é a resposta para todas as nossas indagações. Jesus é a resposta, como disse a menina em Libras. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Um segundo ponto, o vento sopra onde quer, porque Deus ri dos religiosos e os confronta em suas verdades eternas. Assim como as verdades daquele homem, Nicodemos, ruíram naquela noite, Deus faça com que esses falsos religiosos e malfeitores pereçam e caiam em suas próprias armadilhas. Pensando nisso, faça um paralelo com a seguinte afirmação que o pastor Léo fez enquanto pregava. Há um sistema aí fora que quer tirar nossa vez, nossa voz e até o nosso voto. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Irmãos, é um ano político. Você tem visto aí na América Latina, no Brasil, como é que esses partidos mais totalitaristas, essas pessoas de cunho mais liberal, de esquerda, como se chama no espectro da política, como eles subvertem, como eles entram nas entranhas de um país e o fazem sucumbir, dividindo a miséria, deixando o povo amíngua. Então, irmãos, nós não temos políticos de estimação, não. Isso é bom que seja dito. O povo de Deus precisa ser elucidado politicamente. Nós não temos políticos de estimação. Nós nos pautamos por uma verdade eterna. Qual é a nossa verdade? A verdade de Deus. Você não pode apoiar nem votar num candidato, por exemplo, que ele seja a favor do aborto. Como é que nós, como cristãos, vamos apoiar alguém que não é a favor da vida? Então, esses homens, esses regimes totalitários que querem tomar sua vez, o seu voto, eles querem incutir na sua mente. Então, nós não podemos aceitar. Isso precisa ser dito. Nós somos pautados por essas verdades eternas. Jesus falou isso para Nicodemus. Você é mestre em Israel e você não compreende o que eu digo. Então, as verdades eternas de Deus precisam tomar os corações como o de Nicodemus foi tomado naquela noite. Então, nós não podemos sucumbir diante dessas mentiras, mas anunciar as verdades. Porque Deus é um Deus de vida e não de morte. Deus criou a vida. Ele é o autor da vida. Então, isso deve ser propagado e comentado aí na nossa célula também, nessa ideia de que Deus confronta esses religiosos, esses regimes totalitários, e eles serão pegos em sua própria rede. Deus os fará sucumbir. Porque, como foi mencionado no sermão do pastor Léo, o Salmo 2 diz que Deus olha do céu e dá a risada deles. Deus tem todo o poder, irmãos, nos céus e na terra. E Ele fará com que sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça em nossa vida. E, por último, o vento sopra onde quer. Isso também significa que nós não somos donos de nada. E temos que viver o chamado de Deus numa perspectiva eterna. Ou seja, nascer de novo nos faz viver pelos interesses de Cristo e não pelos nossos. Somos agora servos de Deus e seus dons irrevogáveis, Ele nos chamou para essa santa vocação. Quando somos tomados pelo vento, um convite do Senhor torna-se recusado. Compartilhe como temos vivido o nosso chamado como igreja. Irmãos, quando você é chamado, não são mais os seus projetos, mas os de Deus. O vento sopra para nos desestabilizar também, para nos mostrar uma única direção, que é o próprio Senhor. É as suas verdades. É caminhar por elas. Eu tenho dito, reiterado às vezes, aos irmãos que caminham conosco, não somente na Rede Vinho, como onde quer que a gente tenha andado, que ser igreja não é estar na igreja. Não é só isso. Não é vir ao culto que fará você um cristão, mas você participar ativamente. Irmãos, se eu tirar a minha mão do meu braço, este membro, a minha mão, e deixá-lo fora um, dois dias, a minha mão vai apodrecer, não vai ter vida. Mas uma vez que ela estiver enxertada no meu corpo, Deus a nutrirá. Ela será nutrida com vida, com nutrientes. Assim é a igreja. Se você estiver fora dela, possivelmente você vai apodrecer. A igreja de Cristo é quem dá o caminho, é quem prega a verdade, quem dá a instrução para as pessoas. Você fora delas, fora dela, na verdade, será presa fácil para as astutas ciladas do nosso adversário. Então, quando eu olho para uma igreja viva, eu vejo os irmãos servindo aqui no comunhão, no estacionamento, dando ali o seu melhor, carregando uma placa, dizendo bom dia, entregando um caputino, servindo um pão de queijo, orientando no estacionamento. Isso é servir quando as crianças chegam com a sacolinha, com o quilo do amor, para alimentar pessoas que necessitam. Essa é uma igreja viva. Essa é uma igreja que persevera unânime na doutrina, todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo. Então, esse ser igreja é muito mais do que estar nela. Compartilhe isso na sua cela. Eu tenho certeza que vai gerar nos irmãos uma grande sede e fome por ser a verdadeira igreja de Cristo. Foi esse o desafio colocado para Nicodemus naquela noite. E é esse o nosso desafio, irmãos. Que sigamos firmes. Que essas dicas valorosas sejam preciosas aí para a sua cela e que vocês tenham um grande encontro, avivado e cheio da presença de Deus. Que o vento de Deus sopre sobre vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.